Fala família, beleza? Eu me chamo Felipe e seja bem-vindo ao MMA Global. Antes do anúncio principal do vídeo, galera, eu gostaria de pedir para vocês deixar o like, se inscrever no canal, para que o canal continue crescendo ainda mais. Beleza? Alex Potan e Glova Teixeira participaram do PodTudoCast lá nos Estados Unidos. Eu separei aqui dois tópicos da entrevista para vocês. Vou deixar também o link da entrevista completo na descrição. Primeiro, ele falou como começou a sua amizade com Glova Teixeira. Abre aspas. A gente tem o mesmo empresário. E na época, ele ia fazer a luta com o Thiago Marreto e o Marreto é mais do striker. Aí, meu empresário deu a ideia para ele e falou, eu vou levar o Alex aí, vai ser legal vocês treinarem juntos e ele pode te ajudar e tal. Aí, quando eu cheguei em Canary Cut, aí eu olhei para ele e falei, pô, eu posso ajudar ou ele pode me ajudar? Acho que um ajudou o outro desde o primeiro treino. A gente sempre fala desse primeiro treino, que não tem como esquecer as dicas que ele me deu. Até hoje, eu lembro ali as posições, onde que foi, como que foi. E ali virou a chave e eu falei, pô, é aqui que eu tenho que ficar. Fecha aspas. O Glover continuou falando o seguinte. Ali, como a semana que ele estava ali, eu já tinha falado com o Ed e ele falou assim, E aí, o que você está achando dele? Eu falei, esse aqui é o próximo campeão, joinha. Esse cara é só continuar, a não ser alguma coisa que vai tirar ele do foco aí. Poatan é muito focado e desde o início ele aprende muito bem. Fecha aspas. Olha o que o Glover falou sobre uma possível luta entre Poatan e John Jones. Todo mundo me pergunta, ah, é claro que o Glover vai falar que o Poatan vai ganhar do John Jones. É claro. O que eu ia falar? Não, Poatan. O John Jones não, pô. Cara, eu falo que esse cara tem potencial pra ganhar de todo mundo. Todo mundo fala aí que o John Jones vai botar pra baixo. Não bota pra baixo assim. Se botar pra baixo, é igual o Chuck Liddell falou. Tem que segurar e finalizar. E se não finalizar, vai ter outro round, outro round e vai ter outro round. É diferente o foco. Então, eu só quero passar isso pra galera. O trabalho que a gente faz, todo mundo vê o Poatan dirigindo uma Lamborghini e os carros dele que ele sempre sonhava aí. Trouxe a moto 7 Gala, que ele era apaixonado por ela desde criança. Aí ele ganhou ela na rifa, cara, e falou assim, pô, eu era apaixonado por uma moto dessa. Sempre quis ter, e agora que tenho, eu vou trazer ela pra cá. Trouxe a moto pra cá e daqui a pouco tá andando com nós aí no verão. Mas vendo isso, ninguém veio por trás disso. É como lidar com as piores situações. Você com o dedo quebrado, saber que você tem uma luta, e quem luta sabe como é difícil. Fecha aspas. Amigo nosso, é um cara normal, como se cada um estivesse aqui. E você tem essa expressão lá, você é o campeão que você é. E a gente tem que expirar. Inspirar. Jesus falou, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Aí, com quem que nós estamos andando. Hã? Com quem que nós estamos andando? Vamos que vamos, galera. É isso aí, muito obrigado, portanto. Parabéns. Vamos fazer uma chama aqui. Vamos? Um, dois, três, chama. Vamos. Um, dois, três, chama. Mas é isso, galera. O que vocês acharam de tudo isso? Deixe a opinião de vocês nos comentários abaixo. Podem te ler e se inscrevam no canal. Deixem um like, que ajuda bastante. Um forte abraço e até mais. 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 Tchau.